Estou vagando nessa olhada Sem ter carinho e sem ter amor Meu Deus do céu, por que? Eu sofro tanto assim Será, meu Deus, que o Senhor se esquecer de mim? Vou pela rua Sem ter meu bem O tempo passa E eu sem ninguém Meu Deus do céu Que vou fazer Sem ter amor Não posso viver Meu Deus do céu Que vou fazer Sem ter amor Eu vou morrer Estou vagando nessa olhada Sem ter carinho O tempo passa E eu sem ninguém Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que vou fazer